Hehehehe! Alegria! Festa de Carnaval! Olha o Carnaval! O Carnaval tá na rua, vamos festar E o povo todo já chega, vamos dançar Já esperei o ano todo por esse dia Da minha festa vai começar E a galera já chama pra desfilar E a batucada no morro já vai tocar O samba e reino do ano é a alegria E a nossa festa não vai acabar Olha o Pierrot a chegar Essa lágrima vai secar Quando a Coromina mostrar Que veio pra ficar Pede um moleque e canta A desfilar Passista ajeita a roupa Para brilhar A escola toda desceu Pra encantar O ano inteiro Só por um dia E a minha vez vai chegar De me mostrar Meu coração acelera Não vou voltar Que é a minha fume Não vou voltar A temporada Que ela já chama